E aí você tá algemado, braços e pernas. Isso é ruim pra você como uma jovem morador de Dom Pedro. Não, tá legal. Tá legal? Melhor do que isso, só a salvação no inferno. Ah, quer dizer que mesmo assim você acha que tá legal? Oxente homem, a pessoa é vivo, não é melhor do que morto? Você é passado na casca do alho, não é? Você ia morrendo? Que dia? Você disse que vivo é melhor do que morto? Alguém queria lhe matar? Rapaz, o cara quis cortar meu pescoço, mas só que eu não deixei, que não sou a besta.